O ministro Alexandre de Moraes assume no mês que vem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Rosa Weber vai comandar o Supremo Tribunal Federal a partir de setembro. Os dois têm uma disposição em comum que é atuar de forma firme contra as ameaças do presidente Bolsonaro ao Poder Judiciário e também ao sistema eleitoral. Essa é uma informação que está na coluna do UOL, da Carla Brígido, que escreve sobre o Poder Judiciário. Ela fez um perfil dos ministros, das tendências, dos tribunais com esses novos comandos. É interessante, Kennedy, porque com o Moraes assumindo, ele tem uma ligação ali com a política e também com as forças armadas. Ele tem um trânsito bom ali e pode avançar nesse sentido no segundo semestre, né, Kennedy? Acho que sim. A Carolina Brígido é muito bem informada sobre o que acontece no Supremo Tribunal. Agora, eu abri esse assunto há muito tempo e ela traz uma grande novidade que é a disposição da Rosa Weber de agir também. Porque a Rosa Weber, em alguns momentos, ela não teve uma atuação tão firme. Como você disse, o Alexandre de Moraes, em setembro, passa a presidir o Tribunal Superior Eleitoral e ela assume a presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar do Luiz Fux. O Fux contemporizou muito com o Bolsonaro e com os militares. Portanto, é importante que, no período eleitoral, a gente tenha essas duas autoridades aí, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, dispostas a... O Alexandre de Moraes já tem mostrado, com a condução dos inquéritos, em relação a fake news, a tentativas de sabotar a democracia brasileira, uma posição muito firme. Então, eu acho muito bom, muito boa notícia, que ele assuma o TSE no lugar do Edson Paquim, que também tem reagido contra o Bolsonaro e, sobretudo, contra essa pressão indevida e golpista das Forças Armadas. Como você disse e lembrou, o Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça, ele já fez política partidária, ele tem bom trânsito, sim, com setores militares, com setores da política. Eu acho que é o nome certo, na hora certa, no lugar certo do Alexandre de Moraes, no TSE, nessa reta final das eleições. Gabi?